Música Bem, meus alunos queridos, eu estou aqui para deixar para vocês, assim, uma palavra de ânimo, uma palavra de confiança, para que vocês, mesmo saindo daqui do colégio, continuem lembrando todas as coisas boas que vocês aprenderam conosco, toda a nossa filosofia, tudo que nós passamos, assim, com muito amor. Queremos desejar a vocês, assim, um futuro brilhante e que vocês lembrem sempre de tudo aquilo que eu falei para vocês, que vocês confiem primeiro em Deus e depois acreditem em vocês, eu tenho certeza que vocês vencerão. Sejam muito felizes e recebam um beijo bem grande da orientadora e amiga, que quer muito, mas muito bem a vocês. Um beijo bem grande. Meus queridos alunos dos terceiros anos, está chegando a reta final. Vou falar para vocês, me deixo muito feliz, porque vocês sabem que nós temos uma história de amor e confiança. Estamos torcendo por vocês. Não nos deixem de nos visitar. Estamos aqui aguardando, porque nós ainda somos e seremos sempre uma grande família. Um beijo a todos, boa sorte. Oi pessoal, esse momento é sublime para mim e para vocês também. É como se fosse uma despedida, mas não é. É o começo de uma nova etapa para a vida de vocês. Foram meses de convivência integral e intensa. Espero que esses meses sejam levados na mente de vocês e na nossa mente fiquem guardados para sempre. É difícil, num momento como esse, dizer em poucas palavras e em pouco tempo o quanto nós amamos vocês, o quanto nós nos dedicamos a vocês. E, digo mais, sejam intransigentes na vida de vocês com o dever de amar, de fazer as pessoas felizes e de procurar caminhar pelo caminho do bem. Amo muito vocês. Bem, aos nossos jovens futuros universitários, a mensagem que eu deixo para eles é uma mensagem de otimismo, de fé e de esperança. Dizendo para eles que o importante é buscar vencer os desafios, porque eles sempre existirão. Mas quem é competente consegue chegar lá. Então, eles, se forem competentes, conseguirão vencer os obstáculos e alcançar a profissão desejada e serem no futuro grandes profissionais. Porque é isso que o Brasil precisa. Muito obrigado. Bem, pessoal, chegamos a mais um final. Chegamos ao final, mais uma etapa cumprida. Espero que vocês tenham os fluido ao máximo. Lembre-se que esse período dentro da vida de estudante de vocês vai ser um período de maior afetividade, que vai mais marcar toda a vida de vocês e que é o início da vida profissional de vocês. O que eu tenho a desejar é isso. Que vocês saibam fazer a escolha, que vocês utilizem essa maturidade que estão começando a adquirir da melhor forma possível. Um grande abraço e boa sorte nessa caminhada. Queridos alunos do Colégio Salesiano, estamos chegando ao final de uma etapa. Uma etapa cansativa, desgastante para vocês, na expectativa de um vestibular ir pela frente. Eu espero que vocês tenham sucesso, que vocês tenham absorvido alguma coisa, pelo menos, que tenha sido passado para vocês. E sucesso. Sucesso, está certo? Com muita tranquilidade, com muita esperança, está certo? Com muita afinco e com certeza de que no final da batalha vocês sairão vencedores. É o que eu desejo para vocês com muito carinho. Felicidade. Queridos alunos, é com imenso prazer que estamos aqui no Colégio Salesiano e desejando a vocês um futuro próspero e muita garra, muita fé, muita felicidade. Queridos alunos, caros feras 99, estamos encerrando o ano letivo. Para mim, é uma satisfação ter participado da vida de vocês, preparando-os para a vida. Normalmente, a gente se preocupa em se preparar para o vestibular. Logicamente, que há sempre essa preocupação de preparar para o vestibular. Mas acho que antes de um vestibular, nós temos que estar preparados para a vida. O vestibular da vida. Realmente, nós tivemos momentos excelentes e momentos difíceis. Mas eu acho que a gente não deve se prender aos momentos difíceis. Eles fazem parte da vida da gente. Os fracassos, de vez em quando, também nos ajudam a vencer. Eles também constroem. E nesse dia a dia da gente, quantas vezes nós sentimos essas dificuldades. Essa problemática que todos sentiram, não só os professores, não só os alunos, não só os coordenadores, mas principalmente o colégio. Foi uma mudança que houve realmente na vida de vocês. E que nós devemos estar preparados. Então, se vocês passaram por essa experiência esse ano, Se nós passamos por essa experiência, então seja um somatório de coisas boas para a gente continuar a prosseguir. Espero que vocês alçem voo e um voo grande. Um voo simplesmente para o melhor. Então, todos nós aqui, auguramos e desejamos de coração que vocês vençam e sejam felizes no dia a dia de vocês. Como participante do processo de aprendizagem, então eu desejo aos alunos do terceiro ano uma boa sorte, porque com a valorização do seu trabalho, é que nós também professores somos avaliados. Então, a avaliação ou o sucesso dos alunos do terceiro ano falam muito também do sucesso do professor, porque é um trabalho que é feito em parceria. Então, eu desejo firmemente que eles tenham o melhor aproveitamento, o melhor desempenho nessa batalha, que significa que a guerra não está vencida. É apenas uma batalha. que muito ainda virá pela frente, porque passar no vestibular, entrar na universidade, não significa que tudo está feito, que tudo está resolvido. Ainda há uma etapa muito longa a ser vencida, até que eles realizem o seu trabalho como profissionais. Alô, alunos! Vocês hoje estão concluindo o seu curso. Lutaram bastante. E eu tenho certeza que vocês vão continuar lutando, porque a nossa luta é uma luta diária. Nós temos que usar todas as ferramentas. Aquelas ferramentas que nós utilizamos em classe vão ser muito úteis para vocês. Eu faço votos que, na sua futura vida profissional, vocês não só se lembrem daquilo que foi dado em classe, mas que vocês tenham gravado em mente o grande esforço que nós fizemos para que vocês um dia, com certeza, e eu tenho certeza, seriam pessoas úteis na sociedade. Continue fazendo o melhor exercício possível da cidadania. E não se esqueçam de guardar tudinho com muito carinho e com muita fé em luz. Boa sorte. Tudo bem, meninos? Eu queria deixar para vocês uma mensagem que eu usei muito no meu tempo de militar. Eu já fui oficial do Exército há dois anos. Eu sempre disse para os meus comandados, não importa se o melhor nem o pior. Importa a mim ser diferente. Quando eu digo ser diferente, eu digo ser eu mesmo. Não importa você querer fazer o melhor dos cursos, nem muito menos o pior dos cursos, o seu vestibular, que vai defender o resto da sua vida. Faça aquilo que se enquadra com você. Faça o que você quiser, mas faça de forma diferente, da forma como só você pode fazer. Faça aquilo que você mais deseja. E você será diferente. Será você mesmo e será grande. Estou apostando em você. Acredito no seu sucesso. Conteciam comigo para tudo. Espero que volte ao colégio e revejam as amizades que fizemos. Para todos vocês, sucesso. Até a próxima. Aí, pessoal, do terceiro ano, eu vim aqui falar só um pouquinho com vocês, para que vocês não se esqueçam de mim. Eu acho que minha carla-féria é tão feliz como eu estou aqui ao lado de vocês. A vocês, queridos alunos do terceiro ano, que foram meus alunos também no segundo ano, hoje eu me transformo de professor para um grande torcedor de vocês. torço pelo sucesso de cada um, torço pela vitória de cada um de vocês. Porque sei que, de uma forma indireta, o sucesso de cada um de vocês, a vitória de cada um de vocês, é a vitória nossa também, como seus professores. Eu desejo a todos muitas felicidades, muita sorte, e que o futuro de cada um seja brilhante. E, dependendo de mim, a qualquer momento, podem me procurar. Eu, estando aqui no colégio, tratarei a todos com o maior esmero possível, a melhor dedicação de minha parte. Podem contar comigo para qualquer coisa. E, boa sorte a todos, e que Deus os abençoe. Minhas crianças, estamos em dois momentos civilizados. Momentos, assim, tensos. Momento que a gente se hume mais, sinto que, ou realmente, amizade aflora mais. Há uma ligação muito grande entre nós dois. Você, criança, e eu, mãe, professora. Mas não se preocupe, não. A vida vai se morrer. Não a vida sem ninguém. Mas a vida completa, cheia de realizações. Em que você vai mostrar, realmente, que todo aquele sacrifício, que toda a casa de mal dormindo, tudo aquilo ali, valeu a pena. Valeu, Félio. A conversa de que espera, e também, todo o progresso, e uma vida cheia de realizações. Que Deus te abençoe. Morrerei de saudade. Valeu, Félio. Poxa, falar com vocês aí, nesse momento, tão importante pra todos vocês. Fica até difícil falar, mas o que eu desejo é que, como vocês chegaram até agora, no terceiro ano, com a ajuda de Deus, com a bênção de Deus, que Deus continue apessoando vocês, e que vocês lembrem-se das dicas que foram dadas durante todo o longo curso de matemática. Aproveitem bastante as dicas. Boa sorte, e que Deus realmente dê muita força a vocês, que vocês conseguem, que vocês querem. E, mais tarde, com certeza, tomaremos umas, uma não, umas, em comemoração, a esse grande, grande objetivo que você não conseguir, que com certeza, é a passagem vestibular. Conto com vocês. Eu, professor Jorge Almeira, professor de matemática, desse ano. Eu, professor Eduardo Davais, de redação. Eduardo Oliveira, professor de eletricidade, desse ano. Desejo a todos vocês, sucesso vestibular, um futuro promissor, e muita felicidade a todos. Pois, valeu, 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 valeu. Valeu, valeu. Aproveito a oportunidade para desejar sucesso a essa turma que conviveu conosco, com os corredores, desse colégio, há alguns anos. não apenas no vestibular, mas sucesso na vida, por toda a sua vida. Pois, o objetivo primordial da nossa formação é o cidadão, a pessoa humana. Portanto, se alguém não conseguir passar no vestibular, também não fique decepcionado pensando que perdeu tudo na vida, porque a base é a formação humana. O vestibular é uma consequência. A gente deseja o sucesso a todos. Não só no vestibular, portanto, mas ao longo da vida. Caros concluintes, a conclusão não é o término de tudo que vocês desejam na vida. É simplesmente uma etapa. Queremos desejar muito sucesso, boa sorte, pela vida agora, a fora que vocês vão levar. Aqui vocês viveram seus anos bonitos de adolescentes inquietos, sonhadores. Gostaríamos que esse sonho continuasse alimentando o ideal de cada um onde quer que esteja, no trabalho, na profissão, no estudo, na universidade. Levando sempre à frente a bandeira salesiana, a pedagogia do amor, levando sempre à frente a trilogia que vocês vivenciaram no nosso sistema preventivo. Razão, religião e amor. O que vocês virem? Não. 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 Não.